Eu ganhei algumas mudas de cacto manda caru e vou te ensinar como plantar. Aí é a parte da humilhação, né? Eu tentando tirar a parte que estava doente e não dá, o negócio é muito lenhoso, mas eu precisava tirar porque realmente estava doentinho. E aí eu tive que apelar para o serrote mesmo, não teve jeito. Então se isso acontecer com você, você precisa tirar, retirar a parte que está doente, tá bom? Eu também aproveitei para dividir e fazer ao invés de uma, duas mudas e mais um pouco de humilhação, porque realmente foi muito difícil de cortar. Se possível, peça ajuda. Eu tirei também a outra pontinha só para ter certeza que estava tudo saudável. Esse é o outro pedaço, eu ganhei três pedaços no total, olha como ele estava bem doente. E aí eu tirei tudo que estava doente até ficar tudo bem verdinho e saudável, tá bom? E aí eu repeti o processo nessa outra muda bem maior, só para ter certeza que estava tudo saudável. E é simples, substrato específico para cactos e supulentas, que é o caso, e coloca no vasinho que você já tem a intenção de deixar mesmo, até ele criar a raiz. E olha só, um lugar sem chuva e pronto. Aí depois de alguns dias eles já estavam completamente cicatrizados, tá vendo como fica bem sequinho, não fica mais com aquele aspecto de molhado, sabe? E aí estão aí, lindões. Mas alguns dias depois, e olha só, a surpresa não tão boa. Esse maior apodreceu em cima, completamente fora do lugar, que geralmente acontece, né? E aí tive que apelar de novo para o meu amigo serrote. Esse foi bem mais fácil de cortar, porque ele estava firme já. E aí cortei tirando toda a parte doente novamente, até aparecer tudo bem verdinho e saudável. E aí E aí